Bom dia a todos, meu nome é Agnaldo Lázaro Leão, o que nós estamos vendo aqui hoje nos remete a um tempo que não é uma boa recordação. O que a gente tem de bom naquela época é a luta que a gente travava em defesa da volta da democracia. A questão do Ismael, a gente era amigo de infância, crescemos juntos ali na Vila Operária e eu frequentava a Casa Deus de Menino ali. Eu estava servindo no décimo batalhão de caçadores, quando aconteceu as prisões. E eu, num dia de guarda, dei sorte de cair no pavilhão da administração do batalhão, que é onde ele estava preso, na sala do sargento da guarda. O batalhão estava todo lotado, não tinha mais cela para ser ocupado. E ele foi, não sei se o Zé Elias ficou, foi ali perto do sargento da guarda também. Isso, ficava a pontinha. E nessa guarda eu consegui fazer contato com ele. Eu já tinha feito contato com o Óstito, não sei se com o João ou com o Paulo Vilar, e consegui conversar com ele. Ele me queixou que estava sendo torturado, achava que estava com o braço fraturado. E se eu fosse relatar alguma coisa para a família, que eu não fosse aprofundar muito na coisa. Falar que ele estava bem, que ele estava tranquilo. E por isso, quando eu falei lá para o seu Ismael, eu falei que ele estava sendo torturado, mas não exagerei, não falei nada do braço, não falei nada. O medo que ele tinha também é que o Paulinho ou alguém da família, ou o pai dele fosse, de maneira intempestiva, ele chegar no quartel lá e criar cair, e poderia ser preso também. Então, eu concordo com o Daniel. Falou com uma pessoa que está preocupada, com a família, com ele, achando que já tinha um certo tempo que estava lá, sofrendo. Ele achava que o processo já estava finalizando. Tanto é que ele falou para mim, eu já falei o seu nome. Você deu um jeito de fugir. Só que eu não falei e deixei uma margem de dúvida. Não dá para identificar ainda não, mas você foge. E eu pensei, bem, eu falei, eu vou sair aqui como desertor, vou ser perseguido como subversivo e desertor ainda. Aí eu estava enrolado. E eu também confiava que o processo estava finalizando. Não passou aí uma semana, um pouco, eu fui convidado para ser guarda de segurança do comandante do batalhão numa viagem à Brasília, lá o comando militar do Planalto. Eu falei, bom, eu sou soldado da CCS, Companhia de Comando e Serviço. Trabalhava no setor de logística do Exército, que era o S3. O que você faz de guarda de segurança? Ela tem que ser soldado profissional. Minha prisão vai ser hoje, né? Pedi permissão para o meu comandante lá. Falei, vai demorar quantos dias essa viagem lá? Uns dois, três dias, no máximo. Eu tenho algumas coisas domésticas para fazer lá. É coisa de rotina. Fiquei de saída logo depois do almoço, fui em casa. Para voltar às 18 horas. Nesse período, fiquei na dúvida. Eu acabei, na verdade, eu acabei retornando no quarto, já era quase 11 horas da noite. Foi quando o pessoal do S2 me achou no alojamento. E, rapaz, você ficou de chegar. Não veio dar bronca, o militar é autoritário, por natureza. Falei, rapaz, estou aqui, Deus, às 18 horas. Se a gente não me achar, né? Aí já me levaram para a sala dos oficiais. Quem esteve no batalhão ali, no SBC, sabia o que era a sala, a vila dos oficiais. Ali era a sala que, uma das casas onde fazia o início do interrogatório. Porque o interrogatório cruel mesmo era na sala da banda, que era uma sala de acústica, né? Onde o pessoal fazia ensaio de instrumentos de sopro. Então, fui na primeira hora para a sala dos oficiais. E está chegando o pessoal de Xambioá, aquele movimento todo ali, o pessoal todo apaisando. Aí, não viram lá para mim e falam, Raul, que era meu codinome. Aí, eu já estava preparado, eu sabia que eu estava indo para ser preso mesmo, né? Fiquei tranquilo. Ele voltou, falou, Raul. Aí, não manifestei nada. Falei, daqui a pouco você vai falar que você nunca viu falar em Partido Comunista. E, tarará, no final, vejo, eu leio jornal, ouço noticiário. Mas, você está muito engraçadinho, não sei o que tem, vai dar aqui e tal. Aí, já começou a tirar, mandou tirar o cadarço, tirar o cinto, tirar a gandola e já encapuçaram. Pô, você não quer cooperar, vamos lá para a sala da banda, que você já conhece, vamos mentir para você, onde é que você vai. Aí, já voltaram dentro do jipão, deram uma voltinha, entramos dentro do batalhão. Eu já fui direto para a sala da banda, encapuçada. E, daí, deram só empurrão, deram no telefone, só para maciar, né? E eu fiquei negando, porque era até uma orientação que a gente tinha para segurar, pelo menos, as primeiras 24 horas, para ver até onde eles iam, né? Até onde eles sabiam. Foi onde houve a cariação com o Ismael. Eu estava lendo aqui, não tem, eu não ouvi corpo arrastado aqui, não, isso aqui não é verdade, porque eu estava na sala totalmente à prova de som, né? Ela almofadada e tudo. Quando ele chegou, ele não confirmou ali na hora. Como ele tinha falado, meu nome era Raul, né? Que era um soldado que tinha participado da conferência lá na chácara, acho que era do João, que era o Mário. E, essa hora, podia ser militar, da polícia militar ou do exército, ninguém sabia, né? Porque tinha, para ninguém contar para ninguém, como se eles crescermos juntos, né? Bom, mas aí ficou a cariação. Só que o dia já estava quase que amanhecendo, esse rosto fica nas salas oficiais, e eu tinha que sair do quartel, que eu entendi, antes do toque de Alvorada. Eu não podia ficar preso nas dependências lá, quer dizer, meus colegas de farda lá, você ia ser meu guarda, né? Eu ia ficar desmoralizado para isso. Aí fui direto para Brasília. E lá em Brasília, depois de uns 20 dias, que eu fiquei sabendo que o Ismael tinha não rido. É através do... eu estava em cela solitária, mas a gente conversava, né? Botava o ouvido ali e conversava. E eu acho que não sei quem levou essa notícia para lá. Sei que todo mundo ficou sabendo lá. Mataram lá em Goiânia, o Ismael. Você conhece? Aí foi passando, né? Você é de Goiânia? Mataram o Ismael lá. Foi aí que eu fiquei sabendo da morte. E se a memória não me trai pelo tempo, né? Então, estou disposto aí a... Talvez as perguntas a gente vai revivando alguma coisa, alguma lembrança. O Zé Elias estava lá, o João. Uma hora não estava, ele era da outra turma, né? Mas é uma coisa bem síntese. É isso. É prisão. Eu não vou entrar no mérito do Gavão Paulinho, desse aspecto sentimental, só porque aqui a comissão é da verdade. Nós não estamos aqui para colocar o nosso pensamento, como coisa subjetiva, né? É, mas... Os militares, que estavam envolvidos diretamente na prisão. O Major Bezerril, na verdade, ele era... A sede dele era Brasília. Ele estava aqui porque ele estava comandando o processo do PCB. Ele estava comandando o processo do PCB e o pessoal que ia para Xambioá. Ele tinha uma parceria, era outro major. Estavam todos dois de Brasília. Mas o Bezerril, ele sentou praça aqui. Ele ficava numa dessas casas lá da Vila dos Oficiais. Torturadores, tinha nome ou não estava ali tudo? O pessoal ligado ao S2, porque eu sei o nome, é o Sargento Moreno. Eu não sei o outro nome dele. Eu vou apresentar a pergunta da Laura Bíblia, porque você conversou com o Luiz Maião. Conversei. Ele falou da violência. Eu também proponho que a gente deu a tranquilidade. Depois você foi chamado, Raul, e a pessoa te levou, arrancou a sua roupa, deu o telefone, depois pôs o capuz. Bem, houve o comandante com quem você iria à Brasília, mas a sala da banda, que era a sala de tortura. Complementando a pergunta da Laurenice, eu perguntaria sobre informações a cada item deste, o que você poderia esclarecer para contribuir com a Comissão Nacional da Verdade nesse processo? O meu comandante em questão na época era o Major Herbert de Basso Curado. Ele estava substituindo o Coronel Vení de Oliveira Castro. E não sei que cargas dava, se afastou, e o Major Herbert assumiu o comando do batalhão. Esse era o oficial que eu ia acompanhar à Brasília. É outra questão da Laurenice? Os autores da violência. Bom, o pessoal, quem cuidava dos processos, quem cuidava dos interrogatórios, era o pessoal ligado ao S2 do Exército. O que eu sei que fazia o trabalho de prisão, o trabalho de interrogatório, o trabalho... Um deles, além do Bezerril, o chefe dos dois era o capitão Osnip, me parece, tinha um sargento Moreno e mais dois sargentos, que eram do Exército, que faziam esse trabalho de prisão, de interrogatório, não de depoimento. Depoimento já era mais com o Major Bezerril, já era a fase de Brasília. Aqui em Goiânia, eu lembro desse Moreno. Ele estava em torno, e ele teve contato direto com o Ismael, deve ter sido ele que fez, efetuou a prisão. Você falou de um capitão também? O capitão é comandante do S2 na época, parece que é o capitão Duarte. A gente Moreno era Moreno ou Ler? Não, o nome dele... Não, ele é claro, Moreno, claro. É, beleza. Era o nome dele mesmo, o nome dele que ele usava, era Moreno. Inclusive, encontrei, encontrei com ele em Palmas, me falaram que ele estava lá, e dando curso para a Polícia Civil. Não sei curso de quê. Eu até fiz de um jeito fazer, chegar no governo, que ele era um ex-representante da repressão, que eu não sei o que imaginar, eu tinha até medo, o que ele estava ensinando à Polícia Tocantins. Acho que eu falei para o Mirim, para o Mirim fazer contato com o pessoal de São Paulo, com a Missão de Direitos Humanos do Evaristo lá. Isso foi quando? Isso foi... Eu fiz uns oito anos, isso. Além do capitão Moreno, você teve contato? Ele era sargento. Sargento Moreno? Não. Teve contato com algum ou outro dessas pessoas? Não, eu sabia o que eles eram, porque eles trabalhavam mais a paisana, eles não frequentavam o quartel. Eu sabia porque eu estava lá, e tinha o interesse pessoal, porque os companheiros estavam presos. Então, a minha vigilância aumentou, para ver quem estava envolvido. E esse aspecto da sala da banda? A sala com vedação acústica? Tem outros episódios, o caso dessa sala? Era um local conhecido? Já foi objeto de outras denúncias aqui? Na verdade, essa sala na banda, ela já existia, era para não atrapalhar o ensaio da banda. Então, alguém estava lá afinando um instrumento, ele não atrapalhava. Ele era uma acústica. Só que eles aproveitaram ela para acalaram da noite ali, para não... E além do caso do Ismael, você tem conhecimento de outros casos específicos de tortura praticadas ali? Não. Você chegou a se torturar também? De que forma? Bom, além da prisão, que é uma tortura que... Não, foi só lá, porque... Foi só no telefone mesmo, né? Um empurrão lá para... Quando eles foram buscar o Ismael, você fica quietinho, não fala nada aqui, né? Acho que não era nem para ele saber que eu estava lá, né? Esses dois livros... Esses dois livros... Tinha conhecimento que ela era utilizada para isso. O que se comentava lá era que... Era o que era vendido para eles no... Todas as preleções, o que entrava de guarda, é que todo mundo ali era guerrilheiro de Xambioá. O pessoal começou a estranhar, porque já não cabia mais ninguém, né? Já começou a prender gente em banheiro, prender em sala de... O sargento da guarda ficou sem sala. Então, para todos... Feito todo mundo ali, para o batalhão ali, todo mundo era... Pessoal que era preso em Xambioá, que era um movimento guerrilheiro que estava querendo dominar o Brasil, né? Que ele... Guardia o Brasil e vender para a Rússia. Inclusive, no depoimento lá, eles já tinham aquela pergunta idiota, vocês ganham quanto, né? Não sei se vocês têm um rendimento, a Rússia paga, vocês só ganham quanto? Eu, no meu caso, não sei, eu contribuo com tanto, né? Eu já ganho pouco, mas a gente tem que pagar, a gente tem despesa. A gente tem que comprar esprego. Então, em função dessa informação de que todo mundo era guerrilha do Xambioá, eles tratavam a gente com medo, desgraçado, a gente. Os caras eram quase um perrotão inteiro para trocar a gente para o hospital. É, eles tinham muito receio de ir para a mata no Pará. Porque... Então, o... A gente fez o medo que eles fizeram, o que foi realmente um sanguinário. É. Eles contravam, eles inventavam coisas, a ameaça do Forte Copacabana lá, que os comunistas entraram no alojamento dos oficiais lá e degolou todo mundo. Eu nunca vi isso na história do Brasil, mas eles contavam isso lá. Né? Na crise do tenentismo, aí, então, que morreu de gente dormindo, porque os comunistas só trabalham assim, na surdina, né? Na calada da noite, e matam a traição, porque não tem coragem de enfrentar. Né? Para eles, eles vendiam a imagem, o comunista, só que isso estava tendo efeito contrário. Ninguém queria ir para a mata, procurasse um vértice vivo lá, porque esse povo matava só da traição, né? Por causa de trás de uma árvore daquela, tirando os outros. E isso nunca aconteceu lá. Sobre as torturas do Ismael, você encontrou com o Ismael, isso está relatado nesses dois livros de referência sobre mortos desaparecidos no Brasil? Eu conversei com ele, né? Não vi. E ele estava rouco? Estava, estava com a voz meia arrastada, meia rouca, não sei, em função. E você vê que ele estava debilitado. A voz dele podia estar, eu posso ter confundido como se fosse rouco, mas podia estar só uma voz fragilizada, né? Ele estava falando com um tom mais baixo, mais pausado, mas com muita dificuldade. Mas ele comentou da questão do braço e a questão das torturas. Ele achava que estava fraturado. Ele falou das torturas. Não entrou em detalhes. Não, não é porque o tempo nosso a gente estava conversando, é um olho no peixe, outro no gato. Estava olhando no corredor, porque o Léo tem um corredor, e no final do corredor, era a sala da guarda. Entendeu? Mas se comentava o tipo de tortura que era praticado. Não, nós não entramos em detalhes, porque não entramos em detalhes. Não ele, mas assim. Ah, sim. Paulo mencionou que pela forma que estava a mão. As torturas que eu usava lá, que se chamava cadeira do dragão, que é a cadeira de metal, que é um bom condutor, para dar choque com a manicaca deles, que eles tinham lá. Isso é certo? Que tinha choque elétrico no cartel? Tinha, no cartel tinha choque elétrico. Você chegou a ver esses instrumentos? Não, não tinha como. Isso era guardado lá na sala dos oficiais, lá na vila dos oficiais, tinha umas duas cabras que eles ocupavam lá. Isso era feito na vila dos oficiais? Lá e na sala da banda. Os interrogatórios em Goiânia eram lá. Agora, em Brasília, eu fui direto para o Pico, eu não sei. Sei que o pessoal da Marinha também tinha aprendido de gênero, aeronáutica. O Pico estava lotado também. E hoje em dia, pelo que a gente vê, o que era o décimo batalhão, virou o quadragésimo... Segundo o BIM, era um batalhão de caçadores, e agora é um batalhão de infantaria motorizada. O modelo de janezou. Agora, nunca foi feito nenhum tipo de ato público de visitar esse local, essa sede, é algum tipo de manifestação? Porque eu tenha conhecimento, não. Às vezes eu não posso ter... Nunca foi feito nenhuma atovisitação lá. Não sei nem se vocês permitem. A primeira vez que a gente está fazendo uma audiência aqui nesse tipo, e a informação que eu tinha, por exemplo, é que essa sala da banda ficava fora. Podia ser até dentro de uma escola, num espalto que estava lá perto. Não é... concreto, e o Paulo está acabando de falar, quem podia falar até o microfone, que a casa da sala da banda era uma casa dessa, da Vila Militar, que é a última casa da rua, tal, ele tem localizado. Certinho, então a gente já pode fotografar agora... A sala da banda é uma coisa. A casa dos oficiais, que eles tiravam o pessoal, e o pessoal levavam para lá, é, dos oficiais, então, você saiu do quartel, do lado esquerdo, a última casinha lá na frente. É a mais perto do lado, a semana da Vila Militar. Não é que a casinha que teria também, então, uma sala de cultura preparada, chamada, o que eles falavam assim? Não, a sala da banda era a sala da banda mesmo, era um pavilhão. A banda ensaiava, a banda do exército é uma banda. Tinha esse espaço da sala da banda, tinha também o espaço da casa dos oficiais, como você avalia, quem sabia das estruturas que eram praticadas ali, no décimo batalhão? Você acha que era uma coisa circunscrita a um pequeno grupo? Ou todo mundo sabia? Não, era quase clandestino, não é? Porque, pela própria situação do país, na época, o recruto, aquilo era tudo recruto, tudo menino, eles não, se alguém tinha interesse, camuflava isso aí, muito bem. E, como não transparecia isso, quer dizer, os presos estavam lá, não eram de Goiânia, eram tudo de fora, tinham que ter pego nas matas do Pará, não é? Então, não chamava a atenção, então, eles guardavam o preso, e era proibido terminantemente, conversar com qualquer preso, não podia ser feito contato de nenhum, até porque, pelo perigo, eles podiam... Mas quem servia ali, sabia do que estava acontecendo? Sabia, não sabia dos detalhes de tortura, os interrogatórios, sabia que estava ali, para... Quem esteve preso, lá, na mesma ocasião, que pode ter informações, essas informações, que é a condição desse tipo? Bom, tinha um... O Washington estava numa cela, quase que em frente, onde o Ismael estava, estava no... O irmão do Geraldo, o Ótimo Rabelho, não sei se ele ouviu alguma coisa, se ele lembra de alguma coisa, mas ele estava bem próximo, porque lá é um corredor, ele estava do lado esquerdo, e o Ismael do lado direito. ali nesse pavilhão, aí tinha um pessoal, esse não era de Goiânia mais, no pavilhão superior, estava lá o Paulo, o João, que eu consegui localizar. Os outros eu não consegui, não deu tempo. não é? Você não viu o Gilmar, numa sala lá? Não vi. Gilmar conversava muito, e alto, não dá para descobrir nunca. Ele contou que conversou com o Ismael, conversava diariamente, ele recebeu também, esse contato com o parente... Pode ser que ele estava na sala do sargento, chamava-se sargento antes. O oficial da guarda, que é a sala do oficial e do sargento. Tinha o oficial da guarda, o comandante, e o sargento, que é operacional. São salas vizinhas, realmente. Mas eu não fiquei sabendo, não. Sim. Sim, Marcelo. Seguinte, duas coisas. Que horas era, quando você fez o contato de voz com o Ismael, mais ou menos? Mais ou menos. E que horas foi a cariação, quando chegou 23 horas do cartel, que horas mais ou menos foi? E como que você identificou que era o Ismael, na hora que você estava... Encapuzado. ...por causa da voz, é isso? É, vamos clarear as coisas aqui. O dia que eu conversei com o Ismael, foi um. Foi em volta de nove e pouco, antes das dez horas, antes das vinte e duas horas. A cariação foi feita, uns quinze dias, eu acho que uma semana ou duas depois. Transcorreu um prazo aí. Então, não foi no mesmo dia. E como eu reconheci a voz, eu reconheci porque eu convivi com ele muitos anos, né? E ainda estava com a nossa casa? Estava. Estava. E Cláudio Cânico, eu acho que ele pressentiu que era eu que estava ali já, né? Porque ele sabia que... Ele... Assim, vou ou não vou, né? Ficou inseguro. Cláudio, você tem notícia de outras unidades militares que praticavam tortura aqui em Goiânia? O PIC, lá em Brasília. O PIC a gente chegava a ouvir, o PIC a gente chegava a ouvir. A gente estava na solitária, eu lembro quando o Januíno foi preso, eu fui vizinho dele, disseram, né? Ele chegou lá com malária. Eles negavam o remédio a ele, ainda ficavam tripudiano. E a gente ouvia muito, muito grito, principalmente na noite, na madrugada. Eu acho que era de propósito e tal, mas a gente não dormia direito lá em Brasília. Quem passou pelo PIC pode confirmar isso. O João esteve lá também, porque nós acabamos encontrando no coletivo. Nós ficamos na solitária lá uns dois meses. Lá no PIC a gente ouvia constantemente gritos à noite. Você lembra do nome de algum oficial que era associado à tortura aqui no Estado? Que você era militante, teve preso, serviu? Você falava que era uma pessoa responsável por tortura no Estado? Aqui a voz corrente, a voz corrente a gente ouvia aqui, que era o feijão de arroz aqui, da Roda Nossa. Era o Xavier Bonfim, né? O Xavier, não sei se é o mesmo, que é coisa dos mais antigos, da geração do Paulinho aí, dos Elias, os veteranos. O Major... 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 O Major...